E aí, é lateral para a equipe do Sorriso, já cobrado o desvio! Gol do Sorriso! E Linho, camisa 16, batendo de longe na cobrança do lateral. A bola desvia no meio do caminho, mata o Malan. O Sorriso abre o placar, reveja! Agora Brasília 0, Sorriso 1, Sandrinho! Precisa virar o jogo, precisa criar ofensivamente, não acerta a passe? É verdade, vem aí o pacote, acelera o jogo no fundo, chute! Gol do Sol! O Sorriso! Na troca de passes, de pé em pé! O Sorriso amplia o marcador, lá no segundo poste o desvio, para ampliar o placar. Agora Sorriso 2, Brasília 0, Sandrinho! Churrasco! Chamando a tabela, no 1, 2, bateu para o gol! Gol do Brasília! Churrasco, camisa 96! Tocando de pé em pé, reveja! O Churrasco toca no pivô, vem a tabela, o chute por baixo! Passando entre as pernas do gangão, agora Brasília 1, Sorriso 2, Churrasco foi lá dentro, Sandrinho! Acelera o jogo, Anderson Zói, Matheus, é o primeiro homem da linha, Nino no fundo, tentou o Luan Leite, é pênalti! Tá marcado o pênalti para o Brasília! Na tentativa de cruzamento do Luan Leite, a bola sobra para o Madson, faltando 1 minuto mais 12 segundos! Arbitragem marca a pênalti, reveja! E aí, Sandrinho? Rapaz, arbitragem! Mas muito difícil para a arbitragem, mas o árbitro estava ali, né? O árbitro estava de frente para o lance, muito melhor posicionado e colocado do que a gente! Vamos ver, ó! Tem pênalti o Brasília para empatar o jogo, tá na bola o Anderson Zói! No gol, o gangão! Aí o gangão! Camisa 50 nas costas contra o Anderson, partiu, bateu! Gol! Do Brasília! Anderson Zói para empatar o jogo! Faltando 1 minuto, 12 segundos! Ele bateu forte, a bola toca na trave! Sem chances para o gangão! Agora Brasília 2! Sorriso também 2! Lateral Brasília! 0.3 Luan, bateu! Acabou! Acabou o jogo! Final de partida, Brasília 2! 2 também para o Sorriso! Faltando 1! Faltando 1! Faltando 1! Faltando 1! Faltando 1! Faltando 1!